Oi! Meio de 15, tudo bom, gente? Um beijo grande pra você que tá aí do outro lado. Segundona chegou, começando a semana com tudo, graças a Deus. Junho também já chegou, né? Que delícia, mês de festa julina, mês de festa julina depois, né? Muito bom. Vamos aproveitar tudo, 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 todos os dias, né? Porque cada dia da vida da gente tem uma surpresa gostosa, ó, preparada pelo papai do céu, né? Vamos começar nosso programa? Seja bem-vindo! Hum, deu água na boca, não deu? Hoje, aqui no SBT e você, na hora do almoço, nós vamos mostrar as propriedades dos caldos. Nesse friozinho vai bem, né? Será que nos dias frios nós perdemos mais calorias? Será que é legal a gente malhar nesse friozinho? Tudo isso agora, no SBT e você. Não é verdade, ó, o friozinho, né? Tem coisas boas, mas também dá uma preguiça, não é verdade, gente? E aí, o que você gosta de fazer no frio? Manda seu WhatsApp pra gente, participe do programa, já deixa anotadinho, vai aparecer aqui embaixo, já deixa anotadinho aí, ó, no seu celular, que esse daí é o nosso WhatsApp. Você pode mandar beijo, você pode mandar reclamação, você pode mandar um comentário, tá bom? E a gente consegue conversar através dele. E agora chegou o momento da gente conhecer os prêmios do Saúde Cap, pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Dá uma olhadinha, quanto prêmio legal? No primeiro tem 10 mil reais, no segundo tem 15 mil, no terceiro tem 20 mil reais. E no quarto prêmio tem 450 mil, olha quanta grana! Tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de 5 mil pra cada ganhador. O sorteio acontece dia 10, domingo, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. E o valor do certificado de contribuição é apenas 20 reais. E a realização é do Hospital de Amor. Então, aproveite, tá bom? Que a gente vai fazer o bem pra muita gente. Olha, eu, Mira, no frio, já sou dorminhoca, né? No frio eu quero dormir mais, então é um ponto negativo. Outra coisa que eu não gosto muito é a hora que sai do banho, né? Você sai do banho, aquele gelo, você fala, ai meu Deus do céu, né? Tem que levar tudo pro banheiro. Também não gosto muito. Agora, o que eu gosto no frio? Eu gosto de comer. Quem não, né? Quem não? E você, o que você gosta de fazer no frio, hein? Será que é legal a gente partir pros caldos, partir pras sopinhas nesse frio? Vamos saber se é legal ou não? Junto com a Milena Kerbal, e ela é nutricionista, já tá aqui comigo. Tudo bom, Milena? Tudo bom. Bem-vinda ao SBT e você, viu? Obrigada, obrigada. Você gosta do que é no frio? Gosta e não gosta? Eu adoro comer. Quem não, quem não. E não gosta do que? De tomar banho, gelado ainda, é a hora que sai, né? E quando tem aquele fiozinho, só aquele fiozinho friozinho que batendo nas costas, você fala, ai meu Deus, por que? É sempre no frio que o chuveiro queima, né? É verdade. Milena, nessa época aqui que esfria um pouquinho, né? Eu adoro sopinha, eu adoro caldo. É legal a gente tomar nessa época também? Ou é bacana a gente abusar dos caldos o ano todo? O caldo, a sopa, é bom a gente consumir sempre, né? Ao longo da semana inteira, do ano inteiro. Eu gosto muito de indicar caldo à noite, como jantar. Certo. Por quê? A digestão é mais lenta, não chega a atrapalhar o sono. Então a gente consegue ter uma noite de sono mais tranquila, né? Com uma digestão mais fácil. Quando tá muito quente aqui na nossa região, que faz muito calor, né? Até brinco com meu marido que eu gosto de fazer a sopinha, o caldo, ele fala, nossa, tô suando, tô com calor, tal, não sei o quê. Porque, pro organismo, faz alguma diferença a gente ingerir esse caldo no frio ou nos dias muito quentes? Então, no frio a gente sente mais fome, porque o organismo, ele tem que manter a temperatura ambiente, ele tem que manter a temperatura aquecida do corpo. Isso faz com que a gente busque mais e mais comidas quentes. Certo. É um dos motivos que a gente busca mais e deixa um pouco de lado a salada. É. Então é muito indicado, sim, uma comida mais quente, que traz um conforto maior, uma saciedade maior durante o frio. Mas tomar num dia quente também não faz mal. De jeito nenhum. E qual que é a diferença, Milena, do caldo e da sopa? Porque eu tava falando com o Marcelo Casagrande no jornal agora há pouco, aí eu falei pra ele do caldinho de feijão, né? Que daqui a pouco, inclusive, vai ter receita pra você, viu? Facinho fazer. E aí ele tá falando ruim, Mira, que eu não quero só um caldinho. Aí eu já quero pôr um bacon, eu quero pôr uma batata e eu já joguei um macarrãozinho pra incrementar. Aí já sai, não é mais caldo, vira sopa, é isso? Aí já é sopa, né? O caldo, ele tem uma consistência mais cremosa, diferente da sopa que é mais rala. E a sopa, a gente cozinha os legumes, as verduras, né? E a carne e deixa tudo em pedaços. Já o caldo não, a gente também cozinha, mas acaba batendo no liquidificador. É a diferença dos dois. Tá, eu posso fazer, por exemplo, uma sopa de legume com frango, com carne, com isso, bater no liquidificador, ele vira um creminho, um caldinho. Isso, isso mesmo, fica mais cremoso. Muito bem. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Esse bendito caldo ajuda a emagrecer? Depende dos ingredientes. Sabia, sabia, sabia que ia ter algum problema aí. É, depende dos ingredientes, né? O interessante do caldo é a gente pensar o quê? Que a gente precisa dos nutrientes que estão ali. Então, ele vai substituir um jantar, então, ele é interessante colocar os legumes, as verduras, a carne, rica em proteína, que também a gente não pode esquecer dela. Se quiser colocar uma fonte de carboidrato, também indicado. Mas um carboidrato ali de baixo índice glicêmico, não um macarrão, né? Um macarrãozinho, o que que porita, no caso? Um arrozinho? A gente pode pensar assim. Melhor arroz ou macarrão nesse caso? Se for um macarrão integral, é interessante, porque é muito rico em fibra, então ele vai saciar por mais tempo. Olha que legal, boa ideia. Então, vai buscar aí a saciedade. Uma outra coisa interessante pra gente pensar, a gente pode dar uma floreada ali no caldo com aveia. Porque a aveia, ela vai deixar ele mais cremoso, né? E também vai trazer todas as propriedades da aveia. Porque ela é muito rica em fibra, então a saciedade vai melhorar, o índice glicêmico é baixo e melhora o intestino. É, e a gente quer alguma coisinha no meio da sopa, né? Do caldinho, pode pôr aveia. Depois você vai me ensinar que horas que põe certinho isso aí, tá? Porque agora, vai lá, pega papel, pega caneta, ou então já grava a próxima matéria que eu vou te passar agora. Porque olha, quem gosta de sopinhas e caldos, não pode perder essa receita de caldinho de feijão. Porque parece ser fácil, né? Mas eu sempre erro. Ou ele fica grosso demais, ou ele fica sem sabor, ou ele fica, não sei. Vamos ver que essa daí é imperdível pra você. Oi, pessoal do SBT e você. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um caldo de feijão. Pra esquentar um pouquinho nesse friozinho. Ele é bom porque é muito prático. Os ingredientes geralmente a gente sempre tem em casa. Os ingredientes que vocês vão precisar são sal a gosto, dois dentes de alho picado, três colheres de salsinha picadinha, 350 gramas de calabresa picada, 350 gramas de bacon e um quilo de feijão. A gente cozinha ele e já bate no liquidificador. Então vamos para a cozinha? A gente não usa óleo porque a própria calabresa e o bacon soltam o óleo, a gordura dele. Quando ela estiver quase no ponto, a gente acrescenta o bacon. Depois que eles estiverem prontos, a gente acrescenta o alho picadinho. Deixa ele dar uma douradinha. Agora que os dois estão prontos, a gente acrescenta o feijão batido. Se o caldo ficar muito grosso, a gente pode estar acrescentando um pouco de água e deixa ele ferver. A gente vai colocando aos poucos. Ele tem que estar cremoso, mas não pode estar muito grosso. Agora a gente deixa ele cozinhar uns cinco minutinhos. Antes de colocar o sal, o ideal é a gente sempre provar, pelo fato do bacon e a calabresa ser salgada. Às vezes a gente nem precisa colocar sal, aí fica a gosto. No caso aqui, eu não preciso colocar. Para finalizar, a gente desliga o fogo, acrescenta a salsinha. Ela dá aquele temperinho especial, aquele sabor diferente. E está pronto o nosso caldo. Bom pessoal, esse é o caldo de feijão. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. E eu quero também roupa cheirosa na minha casa, porque, nossa, como é gostoso, né? Roupinha limpa. Você já imaginou manter o cheirinho de roupa limpa, aquele, quando você acabou de passar e guardou no armário, por mais tempo? Então, ó, vou te contar um segredinho, tá? Para suas roupas ficarem bem mais perfumadas. A nova linha de amaciantes, que boa, foi reformulada e agora contém cápsulas de perfume prolongado. Tudo que a gente queria, né? A nova fórmula penetra profundamente nas fibras dos tecidos, deixando as suas roupas muito mais cheirosas e o perfume pode durar até por vários dias, gente. Os amaciantes possuem novas fragrâncias, novas embalagens e rendem até 25 lavagens. É mais praticidade também, economia na nossa vida, né? Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Chegou a nova linha de amaciantes, que boa, com cápsulas de perfume prolongado. 10. Fórmula com mais maciez, que rende 25 lavagens. Mais perfume para as suas roupas, mais carinho para a sua família. Viu só? Então, por uma explosão de perfume nas suas roupas, você tem que conhecer a nova linha de amaciantes concentrados, que boa, com 4 vezes mais perfume e tecnologia contra maus odores também, tá? Nova linha de amaciantes, que boa, mais perfume para as suas roupas e mais carinho para a sua família. Então, aproveite e conheça, que vale a pena, tá? A gente estava falando de sopinha, né? Agora há pouco, de caldinho e exercício físico, você faz nos dias mais frios? Deixa eu conversar com o Marcelo Lopes aqui, meu amigo. Ele é educador físico. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Bem-vindo ao SBT e você, viu? Obrigado pelo convite. Primeiro de tudo, a gente acompanhou junto aí, né, a receita do caldinho de feijão. Você gosta de caldo também? Gosto. Não é minha alimentação preferida, mas eu gosto de caldo. Gosta também? Gosta. Tem algum que é preferido? Ixi, sacanagem, né? Vai. Eu gosto dos caldos um pouco mais consistentes, um pouco mais gordos. Eu gosto de vaca tolanada. Vaca tolanada? Vaca tolanada não é caldo? É de sacanagem. É caldo, será que é caldo? É caldo, né? É, né? É de mandioca com costela. Com costela. Isso. Ai, por que você foi lembrar disso? Feijão com beco. Por que ele foi lembrar disso? Feijão com beco. São um pouco mais gordinhos, né? Mas são os meus preferidos. Mas você treina, você malha, todo dia você pode. Mais ou menos, é. Mas é justamente esse equilíbrio que a gente tenta buscar. A gente está falando dos dias friozinhos hoje, gente. O quanto que é gostoso a gente comer e tomar um caldinho, né? Então, já passamos a receita pra você. Caso você tenha perdido, entra lá no Face depois pra olhar agora. A pergunta que também não quer calar, que eu vou fazer pra você agora, Marcelo. Nesses dias mais frios, é verdade que a gente perde mais caloria? Sim. Quando a gente treina ou sem treinar? Como é que é? Independente, né? Na verdade, nós somos, os seres humanos são animais que a gente chama de homeotérmicos. Então, a nossa temperatura do corpo não varia de acordo com o ambiente, como o de alguns animais. Certo. Então, o nosso corpo sempre está tentando buscar uma temperatura constante que varia de 36 a 37 graus. E pra isso, se o tempo está quente, nós transpiramos, nós tentamos resfriar nosso corpo. E se está frio, nós produzimos calor pra que o nosso corpo não desaqueça, pra que ele não perca esse calor. Então, isso faz com que o nosso gasto calórico diário fique elevado. independente da gente fazer atividade física ou não. Se a gente faz atividade física, isso é potencializado ainda mais. Poxa, então vale a pena a gente ir. Porque muita gente para de ir na academia, né, gente? Ou dar aquela preguicinha, principalmente quem vai muito cedo, né? Ai, está muito frio, fica na cama. Aquela coisa toda acaba quebrando a rotina de treino. Então, não é legal. É legal a gente manter e é legal fazer a mais. Vamos supor que quem vai duas vezes na semana, é legal ir três vezes nessa época aqui? Olha, atividade física, eu sempre falo assim, que duas vezes por semana é o mínimo pra quem não quer nada. Eu vou ali e já volto. Mas é uma orientação que a gente dá, porque a gente se alimenta todos os dias, então a gente tem que praticar atividade física, a gente tem que aumentar o nosso gasto calórico todos os dias. O Brasil hoje é o terceiro maior país hoje em índice de obesidade, um dos que mais cresce. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a obesidade é uma, já é considerada uma epidemia hoje, que causa muitas outras doenças, muitos males. Então, não adianta a gente querer fazer atividade física duas vezes por semana, porque vai ficar muito difícil. E realmente, o frio, ele vai, não se deve para a atividade física e se puder potencializar, é melhor. Porque a gente consegue realmente obter resultados um pouco melhor. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o que você estava conversando com a Milena. A questão da ingestão calórica. Não adianta nada eu ter um gasto calórico maior, mas eu compensar com a minha alimentação. Entendi. Geralmente, nessa época, realmente temos mais fome, as alimentações são mais gordinhas, né? A gente quer coisas quentes, até porque ajuda a aquecer nosso corpo. Então, a tendência é de a gente ingerir mais calorias. E aí, a gente entra no equilíbrio e acaba não tendo a perda que a gente quer nesse período. Porque para ganhar é fácil, né, gente? Para ganhar algumas calorias aí, basta uma bomba de chocolate, né? Agora, para perder, não é tão fácil assim, principalmente depois dos 40. E é isso que a gente vai falar no próximo bloco, viu, gente? Por que que depois dos 40, a gente tem que tomar um cuidado um pouco maior? Porque o metabolismo da gente fica um pouco mais lento, né? Bem-vindo ao clube, você também que está em casa. E a gente vai falar porque, ó, para tudo ter solução, é só a gente ajudar. Aqui, ó, esses dois que estão aqui, ó, já vão ajudar. Porque um vai cuidar da comida, o outro vai cuidar da nossa parte física. Então, aqui está um segredinho muito importante para a gente manter a nossa saúde em primeiro lugar. Vamos para o intervalo e já volto. Já estou de volta e agora com o celular na mão para ler o seu recadinho. Você que mandou aí no nosso WhatsApp. Lourival Cândido da Silva, de José Bonifácio. Um beijo para você, obrigada pela companhia. Tem a Pâmela de Presidente Prudente. Ela está fazendo uma pergunta aqui a respeito da sopa. Daqui a pouco eu faço a sua pergunta, tá, Pâmela? Também a Soraya de Nipoã. Ela quer que manda beijos para a mãe dela, Ivonete, para os irmãos e para os filhos. Um beijo, então, para toda a sua família aí. Muito obrigada. E também para Marli de Souza, de Selvíria, Mato Grosso do Sul. Marli, beijão. Obrigada pela companhia, viu? E olha, gente, você que não mandou beijo, mas mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região que a nossa audiência, graças a Deus, é muito grande. Vamos conferir agora os prêmios do SPCAP para vocês. No primeiro prêmio, 10 mil, no segundo, 15 mil, no terceiro, 20 mil e no quarto, tem 450 mil. E ainda os giros da sorte, com 10 prêmios de 5 mil reais para cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo, dia 10, domingo, às 9 horas, aqui no SBT Interior. E o valor do certificado é de apenas 20 reais. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte para vocês. E eu estava conversando com o Marcelo agora há pouco, né, que a gente tem que malhar no frio, inclusive, porque ele disse que a perda de calorias é maior e tudo mais. Bom, ok. Agora, se você tem menos de 40, pode ir lá fazer xixi, pode ir lá no banheiro, que agora a minha conversa aqui é com quem tem mais de 40. É você aí, né? Não sei se você percebeu, né? Mas, ó, as coisas vão mudando, né? Um 20 é uma coisa, com 38, com 40 é outro. Depois dos 40 anos, é mais importante ainda a gente cuidar da alimentação e praticar exercícios físicos. Tanto no frio, quanto no calor. Gente, você sabia que existem academias que são especializadas para pessoas que já não têm mais os seus 30, e sim passaram dos seus 40? É, por quê? Porque o nosso metabolismo é mais lento, então a perda de calorias também é menor. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre o assunto, mas antes, vamos conhecer a academia. Por volta dos 40 anos de idade, começamos a perder massa muscular e temos uma forte tendência a aumentar o percentual de gordura no corpo. E perda de massa muscular significa perda de força, o que tende a se agravar com o tempo. A prática da musculação e outras atividades físicas são muito importantes, principalmente a partir da cidade. As pessoas confundem atividade física com exercício físico. São duas coisas diferentes. Atividade física é aquela atividade que você faz no seu dia a dia, atividades rotinas domésticas, no seu trabalho, a caminhada. O exercício físico é monitorado, então você precisa do profissional de educação física para te orientar o exercício físico. Por isso que é tão importante. Então as pessoas, às vezes, saem para a rua para fazer uma caminhada, uma corrida, ou mesmo vai para a academia e não tem a orientação adequada. E isso acaba o quê? Prejudicando, lesionando, ou não tem o resultado esperado, porque o treino não está adequado. Então primeiro a gente precisa separar isso daí, que é atividade física e exercício físico. E quando a gente está trabalhando exercício físico, está monitorado, então a pessoa vai conseguir recuperar os seus movimentos, a sua força, e ela não vai se lesionar, se ela estiver muito bem orientada. O envelhecimento traz inúmeras transformações no corpo e a diminuição do desempenho físico talvez seja a mais notada. Por isso, José Antônio resolveu procurar o Clube Sênior, que é especializado em atender pessoas acima dos 40 anos. Eu gosto de jogar tênis, mas eu nunca me preparei para isso. E aí eu comecei, de uns anos para cá, a ter muitas lesões, que me deixava sem fazer o esporte que eu gosto de fazer. Aí, na verdade, foi por necessidade realmente que eu procurei fazer a atividade física. E melhorou demais, não tenho mais lesões. Estou me preparando ainda cada vez mais para melhorar a minha performance no esporte. É muito importante a gente conscientizar que é necessário para o resto da vida fazer atividade física, principalmente musculação. E depois dos 40, 50 anos, mais importante ainda, fortalecendo a musculatura, você vai ter muito menos chance de ter dores. Como já tem o desgaste dos anos, então vale a pena. Realmente melhora muito, muito mesmo. Olha só que legal, gente. Uma grande opção, né? Para você que às vezes não curte uma academia ou prefere ir no seu ritmo, né? Prefere ter alguém do seu lado para te ajudar, para você conseguir fazer o exercício por completo, sem nenhuma lesão e tal. Passou dos 40, tem opção para a gente. Marcelo. Marcelo está aqui comigo, educador físico. A gente já bateu um papinho sobre a perda de calorias. É verdade mesmo, Marcelo, que esse negócio depois dos 40 a gente tem que malhar mais? Sem sobra de dúvida. Qualquer pessoa, mesmo que seja magrinha. Mesmo que seja magrinha, né? A questão da idade, a partir de 25 a 30 anos, a gente já atinge uma maturidade e dali para frente a gente só começa a envelhecer. Ai, que triste, né? Nesses primeiros anos, como é um envelhecimento bem gradativo, a gente não percebe isso. E, realmente, as pessoas relatam e é notório que a partir de 40, 40 e poucos anos, que a gente começa a ter uma perda mais significativa. E a questão da manutenção, não só de massa muscular, mas de massa óssea também, é uma das grandes preocupações do ser humano da vida atual. Logicamente, por causa do sedentarismo. Então, pessoal, aí acima de 30 anos, não vou nem falar quando espera os 40, não. Já começa por volta de 30 anos, procurar atividade física que é sedentário. E, logicamente, quem já passou dos 40, já está perdendo tempo. Comece o quanto antes, porque quanto antes você começar um trabalho para evitar essa perda de massa óssea, de massa muscular, com certeza você vai ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigada. Esse recado foi para mim. Pode ser. Para mim, é melhor, né, gente? Melhor fazer antes do que correr depois do prejuízo, que nem eu estou fazendo agora, né? Sempre fui sedentário, agora depois dos 40, que eu estou tentando correr atrás de todo o tempo que eu perdi. Então, se você tem 25, 30, já malha, continua, continua, que é a dica essa. Mas é possível também, tá? Fica tranquilo. É possível? Perdeu muito tempo, não. Ah, gente. E quem faz atividade em casa, quem prefere fazer uma caminhada no calor, às vezes, mesmo, dia está friozinho, mas a pessoa prefere, Ah, não, Miriam, eu prefiro ir lá para a represa, caminhar no sol, suar um pouco. Tem diferença de fazer, da onde você faz o exercício nessa época do ano? No friozinho, no caso? É, o frio... Ou é a intensidade, né? É, o grande problema da atividade, no caso, é a intensidade. Como a gente já abordou aqui, o frio vai ajudar, talvez, num gasto calórico um pouco mais elevado, mas o grande diferencial e o grande ponto a se observar é a orientação, tá? Ah, muitas pessoas procuram uma atividade física de uma forma desorientada e, às vezes, a atividade física, ao invés de ajudar, ela acaba mais prejudicando, se ela for feita com intensidade e frequência não adequada para o indivíduo. Entendi. Então, quem está fazendo uma dietinha boa, chegou agora essa época, já é mais difícil, né? Principalmente com festa junina, né? A gente nem merece aquela coisa toda, né? Para comer de festa junina, quanta coisa boa, né? E tudo engorda, não tem jeito, tem jeito. Depois do 40, engorda mais, o dobro. Então, quem está fazendo uma dieta, já está sofrendo com o frio, que quer comer mais, já está sofrendo com a festa junina, que é muita coisa gostosa, tem kermesse, tem isso, tem aquilo e tal. Intensificando os exercícios físicos, só para a gente finalizar, assim, né? Fazer um resumão. Nos dias frios, a gente perde muito mais do que se eu estivesse fazendo a mesma quantidade de exercício físico num dia quente. Sem dúvida. É um bom motivo, então, para levantar da cama e correr para a academia. Excelente, porque além do gasto calórico normal, que você vai ter da atividade física num dia quente, num dia com uma temperatura amena, no período do frio, o seu corpo tende a perder mais calor e seu corpo, independente do esforço da atividade, ele vai estar trabalhando para manter a sua temperatura. E, Marcelo, você falou agora independente da atividade, daí eu pensei, não é só no aeróbico que a gente vai perder? Não, não. É como eu te disse, no dia todo, se a gente tiver com uma temperatura mais baixa, nosso corpo está tentando manter aquela temperatura estável, entre 36 e 37 graus. Agora, uma dica é o seguinte também, né? Vale ressaltar que não adianta estar um frio de 5 graus, 10 graus, que é mais difícil para a nossa região, mas acontece. Eu vou sair só de camiseta e short para fazer atividade física, porque eu vou emagrecer mais. O que a gente tem que tomar cuidado? Você tem que estar agasalhado, porque as nossas extremidades, principalmente mãos e pés, sofrem um pouco mais por questões da circulação e a questão da pele também, de ressecamento. Então, a gente não pode deixar o nosso corpo descoberto excessivamente para que cause, de repente, algumas doenças de uma freagem excessiva. Legal. E a hidratação continua nessa época? A hidratação continua, tem que tomar cuidado sempre quando estiver agasalhado, se agasalhar com trajes específicos para o esporte, porque eles têm que permitir a transpiração. Antigamente, tinha aquele mito de colocar até tecidos plásticos para transpirar e emagrecer, isso é... Gente enrolada no saco de lixo, né? Pelo amor de Deus, já foi banido há muito tempo. E blusa, assim, também, no calor. Tem gente que estou vendo, às vezes, sei lá, 40 graus, o cara está de jaqueta de moletom correndo. Para poder transpirar e emagrecer. Não, não é legal. O suor, gente, não quer dizer que você está emagrecendo, quer dizer que seu corpo está tentando transpirar para você refrigerar o seu corpo, porque ele está superaquecendo. Perde-se mais água no suor. Perde-se mais água. E pode ter até uma hipertermia. Então, tá bom. Então, bora para a academia nos dias friozinhos? Chega para lá a preguiça e vamos malhar, porque a perda de calorias é maior. Olha, tinha que ter uma notícia boa, né? Para animar a gente para ir para a academia. Marcelo, obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, você está com a noite. Um prazer em conhecê-lo. Quem sabe eu não vou lá malhar também um pouco. Amanhã? Depois de amanhã. Segunda, só começa de segunda. Mas como hoje está tarde, brincadeira. Dá, dá tempo. Sempre dá tempo, gente, quando a gente quer, não é verdade? Eu vi uma frase esses dias muito legal, que é assim, ó. Disciplina é quando a gente faz aquilo que a gente não tem vontade de fazer perfeitamente. Entendeu? Não está com vontade de fazer, mas você vai lá e faz perfeitamente. Isso é disciplina. Então, quer dizer, a gente não tem que fazer só as coisas que a gente tem vontade, né? A gente tem que fazer as coisas que são necessárias para a gente ter uma boa vida. Vamos para o intervalo? A gente já volta já já, ok? Meio de 44. E sabe o que eu fico mais feliz, mais contente? Que a produção acabou de me falar aqui, que a gente está recebendo muito WhatsApp. Eu não consigo ler todos aqui. Mas recebendo WhatsApp que a gente está ajudando pessoas que estão em casa. Olha que legal, Marcelo. Olha que legal, Milena. Ajudando essas pessoas que estão em casa, tentando emagrecer, tentando, buscando uma qualidade de vida melhor. Isso que é o bacana, né? Às vezes, chegar no objetivo demora um pouquinho, mas é um degrau de cada vez. Então, só da gente pensar e ter a consciência de que a gente precisa melhorar, já vale muito, né? Então, ó, um beijo. Boa tarde com você, Mira Filizola. É Andresa de Magda, interior de São Paulo. Um beijo, Andresa. Obrigada. Thalita de Pereira Barreto. Meu cabo preferido é de mandioca. Boba você, né, Thalita? Boba. Daí bota mais uma carninha, bota mais... Fica que nem o caldo do Marcelo ali. Boa. Um beijo para você, Thalita. Nossa, eu estou amando essa programação de hoje. Ainda mais falando que a gente perde calorias. Boa ideia, né? Boa notícia, né, Jéssica? Um beijo para você. Ela é de Brejo Alegre, é isso? Brejo Alegre. Um beijo para você. Mira, te admiro muito. Amei o seu vestido e estou amando o programa como sempre. É a Ana de Adolfo. Um beijo para você, viu, Ana? Você gostou, né, do meu vestido? Então, eu vou te mostrar ele todinho, da cabeça aos pés agora, ó. Botei até o celular ali para te mostrar, porque é da Maria Flor. E olha, legal, viu, gente? Essa marca é show de bola, está me surpreendendo todos os dias. Esse daqui vestido longo com fenda, muito prático, gostoso para usar aqui na nossa região, né? E você sabe que o floral está super em alta, né? É uma forte tendência agora nessa estação. Então, você vai fazer o seguinte, você vai encontrar a Maria Flor no Insta, no Face ou também tem o site deles. É só entrar, está tudo aqui embaixo para você. E aqui na nossa região você encontra a Maria Flor nas principais boutiques e lojas femininas, tá? Então, aproveite porque é uma peça mais linda que a outra. E falando em qualidade de vida, você que se animou com tudo que a gente falou aqui hoje, né? De malhar, de malhar no frio para perder mais calorias, aproveitar que o frio está do nosso lado. Você vai conhecer junto comigo agora um lugar muito bacana para treinar com qualidade, com conforto, com preço bom. É a Academia First Class Club. Beijo! A Academia First Class Club é 100% climatizada e projetada para a sua qualidade de vida. São equipamentos modernos, instrutores graduados e qualificados, habilitados para melhor orientação nas atividades físicas. Vestiário com armários, estacionamento e horário estendido. Preços acessíveis. A First Class tem um plano anual de treinamento, onde a média mensal é de R$ 79,00 com acesso livre em todos os horários e aulas coletivas. E a First Class está localizada na região central de Rio Preto, Avenida Constituição 1474, telefone 17-3231-0319 e WhatsApp 17-98147-6090. Academia First Class Club. Seu bem-estar é a nossa meta. E a sua meta, qual que é, hein? Então aproveite e vai lá conhecer a Academia e os outros planos também. Avenida Constituição 1474, telefoneu 323-10319. Aproveite, tá? E vamos comer caldinho? Vamos falar com a Milena, que é nutricionista e ela está falando tudo sobre os caldinhos e as sopas hoje aqui pra gente. Milena, então você já falou que caldo pode ser janta. Pode. E caldo pode ser almoço? Pode. Depende muito da rotina da pessoa também, né? Se for uma pessoa mais sedentária, que não vai precisar de muita energia ao longo do dia, é interessante colocar um caldo. Porque depois dá uma fominha, né? Pode dar uma fome maior. Mas aí é onde entram os principais ingredientes pra que isso não ocorra, né? Tem algum caldo que você indica pra quem tá em casa e tá fazendo um regime, tá querendo emagrecer, esse pessoal que tá animado aí assistindo ao programa agora. Mira, me passa um caldo aí, ó, bom pra eu fazer a noite pra ajudar, sei lá, na digestão ou ajudar no metabolismo. Existe algum milagre assim? Assim, não é um milagre, né? Mas existe sim, existe sim. Eu gosto muito de um caldo que eles podem fazer o seguinte, coloca couve, brócolis, dá bastante ênfase nas verduras verdes escuras. Certo. Então entra brócolis, couve, espinafre, salsão. Ai, que delícia, gente. E aí usa bastante os temperos não industrializados, temperos naturais, tenta ficar longe dos pozinhos industrializados. Certo. Aproveita mais cheiro verde, alecrim, manjericão e bater no liquidificador e colocar um pouquinho de gengibre. Ai, que delícia, gente. Adoro gengibre. Porque o gengibre, ele tem uma ação termogênica, então ele vai estimular mais o metabolismo, né? A queima mesmo. E bate tudo no liquidificador? Bate tudo no liquidificador e além de tudo o gengibre vai ajudar na ação anti-inflamatória. No frio o pessoal costuma ter um pouquinho de rinite, siluzite, né? Cai a imunidade e o gengibre já vai ajudar aí também. Esse é pra quem tá querendo talvez perder o peso? É um caldo mais leve. Mais leve, isso. Tá. Pra as crianças também é legal, Milena? Porque criança toma muita sopinha, né? Muito caldinho, muita coisinha assim. Vamos supor uma criança que tem uma deficiência de alguma vitamina e não gosta de comer aquele legume. Como é que a gente coloca isso na comida sem que ela perceba, sem que o sabor não fique tão forte, né? Pra ela renegar. Isso. Bom, se a criança não tem costume de comer, não gosta de olhar, por exemplo, a beterraba, o espinafre, ele já tem um preconceito ali só do aspecto do alimento, a gente pode tentar fazer um caldo. Então, cozinha, por exemplo, a beterraba, o espinafre, o brócolis e bate no liquidificador. Então, vai formar um... vai ficar homogêneo ali. Então, não vai ficar separado. Quem sabe assim, incentiva mais o consumo, né? E a sopa, ela pode ser o caldo? No caso, ela pode ser congelada? Por exemplo, você falou agora de ferver, né? Porque tudo é muito quente ali no caldo, na sopa, né? Esse alto calor ali, ele não destrói os nutrientes dos legumes? Porque é tudo tão delicadinho, né? O que pode destruir seria mais a vitamina C. Mas a maioria dos legumes e verduras, o foco ali não é a vitamina C. É mais vitamina A, principalmente por conta do beta... que tem o beta-caroteno, né? Que vem da cabotinha, da cenoura, o ferro também, do espinafre. Isso já não se perde. Ai, cabotinha com carne seca. Agora, eu não sei o que eu faço hoje. O que vocês acham que eu tenho que fazer hoje? Sopa de feijão, caldinha de feijão, cabotinha com carne seca ou a vaca atolada? Agora... ai, senhor... e agora? Olha aí! Ai, meu Deus do céu! Essa aí tá com cara de uma cenourinha, né? Cenourinha também é bom, creme de cenoura, creme de batata. Ó, eu fico aqui falando, fico até amanhã falando de comida aqui, se você quiser. Mas, você viu que a notícia é boa, né? Dá pra emagrecer ajudando na sua dieta o caldo. Ele é gostoso, ele traz conforto na hora que a gente toma. Às vezes, você tá com aquela fominha, você vai lá, toma um caldinho e passa, né? Ajuda, né? Pode congelar? Isso que eu te perguntei? Pode, pode congelar sim. O ideal sempre, eu falo, se for congelar, não coloca o caldo já num recipiente de plástico quente, né? O caldo quente ali. Por vários fatores que podem ser prejudiciais. Então, espere esfriar e congela em recipiente de plástico ou então em vidro. E se depois eu quiser descongelar isso no micro-ondas também é legal ou melhor na panela? Se for no plástico, é melhor tirar do plástico e colocar no vidro. Mas, se tiver opção da panela, é preferível. Muito bem. Agora sim, eu quero falar aqui a pergunta da Pamela, né? Pamela de Presidente Prudente perguntou se sopa no frio engorda. A gente falou isso no comecinho, né? Se sopa engorda. Agora, no frio, tem alguma coisa que a gente deve evitar ou é tudo aquilo que a gente já sabe, né? O bacon... É, o que a gente falou e também assim, às vezes as pessoas buscam os cremes, não as sopas, né? Às vezes ela quis dizer o creme, tipo o creme de queijo com bastante creme de leite. Aí já, já, já ultrapassa. Ultrapassa o que precisa, né? E tem a Vivian também. Um beijo pra você, Vivian. Ela disse assim que essa semana ela vai ganhar bebê dela. Ai, que legal, Vivian. Parabéns, viu? Muita saúde. Que tipo de caldo ou sopa vão me ajudar na recuperação? Aí a gente tem que pensar que ela... Isso é muito importante. Que ela vai amamentar também, né? Acredito. Então, a gente não pode falhar na questão do carboidrato. No caso dela, a gente poderia entrar com uma cabochã e gengibre, né? Que fica bem gostosa essa combinação. Delícia. Colocar uma batata, uma batata doce, uma mandioca, tudo isso com as folhas e os legumes juntos e a proteína. Então, no caso dela, ela poderia até fazer uma sopa mais reforçada ao invés de um caldo mais leve. Porque ela vai precisar ter força pra cuidar da neném, né? É isso? Isso, isso mesmo. Ah, muito bem. Então, tá aí, Vivian. Já tem aí. Pode fazer uma sopinha de cabotiã com gengibre que você vai amar e vai fazer muito bem aí pra sua neném. Que gostoso, né? E ela também tem rica, ela é bem rica em fibras. Você tinha falado da aveia, né? Que horas que eu coloco a aveia nessa sopa, nesse caldo, no caso? É, a aveia, ela pode entrar em dois... Ela engrossa, né? Engrossa. Eu costumo salpicar em cima ou então, porque a minha intenção ali é só ter a fonte de fibra. Tá. Mas se a pessoa quiser usar ela pra engrossar, tirar a farinha de trigo que ajuda a engrossar, tirar o amido, aí ela pode colocar a aveia pra substituir e deixar engrossar ali na hora que estiver fervendo. Até o ponto que ela preferir. Pra as crianças também? Pode ser? Super indicado. Pode tomar a aveia? Muito. Gostoso, né? É a mesma coisa, é como se fosse um mingau, só que salgado, né? Isso. Muito bem. E tem alguma contraindicação, alguma coisa que você fale além daqueles alimentos engordativos? Você fale, não, Mira, aí nesse caso não é bacana a gente depender do caldo? Não, não tem não. Todo mundo pode tomar? Qualquer idade pode tomar? Pode. Quantidade, era isso que eu queria falar, da quantidade. Eu, se duvidar, eu tomo cinco pratos. É, aí vai a quantidade, é bem individual. Ai, meu Deus. O que a gente tem que se atentar é que assim, acabou o prato, você tá com fome ainda, ou é vontade de buscar aquele sabor novamente, né? É o equilíbrio. É uma pergunta que é difícil da gente entender, né? Sabe o que você faz? Você come, levanta, fica uns dez minutinhos bem longe da mesa, você vai esquecer. Se trancar no quarto, depois de dez minutos você volta pra cozinha e vê. Esquece o cheiro, né? Manda todo mundo guardar a sopa, tirar de longe, né? Não tem jeito. O que você falou, a produção falou alguma coisa aqui pra mim? Ah, e o acompanhamento do caldo também é importante, né? Porque você tá, às vezes toma um caldo leve, mas os acompanhamentos são pesados. Um pão, uma torrada, um baguete, uma baguete, às vezes fica muito aqueles caldos diretos que a gente toma no pão, né? Caldo de queijo no pão, tudo. Esses são bem engordativos. É, esses são bem engordativos, porque aí a pessoa tá buscando não se nutrir, né? Mas buscar o conforto, o sabor. Mas eu indicaria tirar o pãozinho e tentando outros hábitos pra melhorar, pra ela chegar no objetivo dela. Boa! Então, muito bem. Milena, obrigada por ter vindo, viu? Imagina, eu que agradeço. Uma ótima semana pra você. Pra você também. Ah, você de casa, ó, que bom que a gente levou a informação que você precisava. Então, vamos lá, vamos malhar no frio que a gente perde mais caloria. E vamos aí abusar dos caldos, que são gostosos, principalmente agora, né? Porque a gente tem que aproveitar que logo, logo o friozinho passa e aí, né? O que a gente faz? Um beijo agora pro padre Orlando Maffei, que ele vai ficar com a gente, vai falar umas palavras lindas pra gente ter mais força ainda pra continuar a semana, ok? Fique com Deus você aí de casa. Um beijo grande. Obrigada pela companhia. E, ó, amanhã eu te espero aqui, hein? Não vai me deixar sozinha, não. Meio dia 15. Beijo! E, ó, amanhã eu te espero aqui.